Hello, hello, cá estamos na sequência dos nossos vídeos, eu sou o professor Rogério Castilho Professor de hipnose clínica de programação neurolinguística, também sou psicólogo e pós-graduado em neurociência Eu gosto disso aqui, e eu também gosto quando você se inscreve no canal, clica aqui, se inscreve no canal Depois aciona, ativa, é, tanto faz, aciona ou ativa, tanto faz, o sininho Para ser informado, informado de novidades novas, como esse vídeo aqui Tem vídeo quase todo dia no nosso canal, informação de qualidade, então fique por dentro para você saber do que se trata o próximo vídeo No caso, esse é o próximo vídeo, se você ver o outro, enfim E antes de seguir, um comentáriozinho aqui, fazia tempo que eu não usava meu chapéu azul Eu gosto tanto desse chapéu, mas ele é de feltro, ele, não, óbvio, na imagem não dá para ver Ele é feltro, ele esquenta bem, e eu moro agora em Fortaleza, então, estou gravando esse vídeo à noite Dá para usar, imagina, durante o dia, no sol, na praia, com chapéu de feltro Isso aqui eu uso só quando eu vou para a Europa Seguindo aqui, então, vamos para o que interessa É, num dos vídeos anteriores, eu gravei esse vídeo aí, ó Quem é, quem é você para discordar de mim? E eu recebi um, uma pedradona daquelas bacanas mesmo De alguém que se opõe ao fato de eu corrigir o mal português Eu tenho amor profundo pela língua portuguesa, pela palavra E eu fiz um vídeo falando sobre isso, e defensor, defensores não, foi só um defensor De escrever errado, me atacou Tudo bem Tá, Castilho, e daí o nome do vídeo? Eu vim ver esse vídeo aqui porque você falou que vai falar sobre emagrecimento E até agora, ó, niente Pois bem, eu estou fazendo esse preâmbulo Olha que palavra bonita, preâmbulo Para explicar o seguinte, as palavras têm poder Palavras têm poder Minha primeira graduação foi em jornalismo Jornalista trabalha com a palavra Depois eu fiz programação neurolinguística, trabalha com a palavra Estudar psicologia, trabalha com a palavra Ouvida, no caso, né, a gente mais ouve do que fala As palavras têm poder, tá bom? Uma pesquisa, e tem um monte de pesquisa sobre isso Mas uma recente mostrou a diferença que faz Por exemplo, palavras de carinho, palavras duras Essas duas simples palavras aqui, ó Toda vez que você ouve não, mesmo que você não saiba disso Toda vez que você ouve não Cortisol é produzido no seu sistema nervoso Cortisol Produz estresse Toda vez que você escuta isso aqui, ó Sim Produz oxitocina no seu sistema nervoso Oxitocina é o hormônio do amor Palavras têm poder, tá bom? Então eu vou explicar porque é que você não emagrece Primeira coisa a deixar claro É que você, se está com dificuldade de emagrecimento Você deve procurar um médico Um endocrinologista Você tem que procurar um médico, tá? O problema principal da dificuldade de emagrecer São problemas de tireoide Hipo ou hipertireoidismo Tá bom? Não é meu ramo de atuação Não sou qualificado para isso Não sou médico Então não trato de tireoide Não trato de nenhuma doença física Tá? Trato de doenças psicológicas Então Causa 1 Dificuldade de emagrecimento Problemas de tireoide Não é comigo Procure o seu médico E a partir daí Pode ser que seja comigo Palavras têm poder, tá bom? Então preste bem atenção Um amigo, um parente Te convida para visitar Conhecer o bebê Não recém-nascido Recém-nascido é feio, né? Recém-nascido é feio Recém-nascido é feio Não, não recém-nascido Um pouquinho mais Três meses Seis meses Vai lá ver o bebê E você vai visitar o bebê E ele tá assim, ó O que é que você diz? O que é que você ouve? O que é que você sente? O que é que você pensa Quando vê um bebê assim? Tá saudável Tá bem Então Isso a gente aprende de criança A gente vai visitar primo Ver o irmãozinho crescendo, etc A gente aprende de criança Que bebês gordos É sinônimo de bebê saudável Imagina que você vai visitar E vê um bebê assim, ó O que você pensa? Tá doente? Tá passando fome? Então lá no fundinho assim, ó Começa a se construir a crença de que Gordura é sinônimo de saúde Magreza é sinônimo de doença E nossas crenças Crenças é tudo aquilo que a gente acredita Elas tem como função única A única função das nossas crenças É se perpetuar Então você acredita em algo Qualquer coisa que você acredita Essa crença vai ficar buscando Confirmações Eu já falei sobre isso em outros vídeos Duas palavras que a gente mais gosta de falar Duas palavras que mais nos causam prazer São Eu sabia Eu avisei Eu disse Por quê? Porque a gente acredita em algo E quando aquele algo se confirma A sensação boa de falar eu sabia Então a gente cria as nossas crenças Desde pequeno E vai passar o resto da vida Procurando confirmação Daquelas crenças Então eu aprendi lá na infância Que gordura é sinônimo de saúde Que magreza é sinônimo de doença Eu vou crescendo e eu quero ser saudável E aí a minha crença diz pra mim assim Seja gordo Você quer ser saudável Seja gordo Nossas mamães Nossas cuidadoras Colocam a comida no prato Pra nós crianças A gente começa a comer E fala Não quero mais O que a mamãe diz Quando a gente para e fala Não quero mais comer Tá lá no prato já O que ela diz? Você tá ouvindo a sua mãe na sua cabeça agora Pôs no prato E aí vem as justificativas Tem gente passando fome Tem gente que queria ter isso aí Que você tem E a pessoa não tem Pôs no prato tem que comer Então a gente cria Herda essa crença das mães Das cuidadoras Herda a crença de Pôs no prato tem que comer Lembra A criança tem a função de se perpetuar Aí a gente vai crescendo Vai comendo um self-service da vida Na sua casa um prato de comida É desse tamanho Esse é o tamanho De um prato de comida Você vai num self-service Num restaurante Por quilo O prato é esse aí E aí você Por condicionamento Você coloca nesse prato gigante Muito mais comida Do que precisava Por quê? Porque na sua casa Você acostumou Na sua casa Você pega o seu prato E coloca a quantidade de comida E deixa a sua borda Sobrando No self-service Você pega o pratão E coloca E deixa a sua borda sobrando Sentou Vem aquele comando Colocou no prato Tem que comer Você come mais do que precisa Grelina É o hormônio que faz Com que a gente tenha fome Leptina É avisa a gente Que já deu Tá bom Chega de comer O problema é que a leptina Ela só é produzida 20 minutos Após a gente começar a comer E na vida atual A gente come em 10 minutos Ou seja Olha a sequência A gente aprendeu Que ser gordo É sinônimo De ser saudável A gente aprendeu A colocar comida no prato Deixando sua borda E a gente aprendeu Que colocou no prato Tem que comer tudo E a nossa leptina Só é produzida Depois de 20 minutos E a gente come em 10 Soma isso tudo Qual é a consequência Excesso de peso Professor Castilho Muito obrigado Por elucidar A minha dúvida Agora eu já sei Por que é que eu gordo Por que é que eu estou Com sobrepeso Agora a pergunta de 1 milhão de dólares É E aí como é que faz Pensa A mais B igual a C Você precisa de novas crenças Se for esse caso Essa sequência Que eu fiz aqui Existem outras Causas De Sobrepeso Existem Pessoas Que foram abusadas Sexualmente Na infância Não se lembram disso Do abuso até lembra Mas não lembra Da decisão essencial Que ela tomou Essa pessoa Hoje adulta Foi abusada Na infância E tomou a seguinte decisão Nunca mais Ninguém vai encostar em mim E cria uma estratégia Para ficar pouco atraente Qual estratégia? Ficar Cheinha Gordinha Pesadinha Pouco atraente Este excesso de peso Este sobrepeso Está cumprindo uma função De proteção De afastamento Olha Eu sou pouco atraente Não me toque E há pessoas No caso aí Mais especificamente Mulheres Que sofreram também Algumas programações São meninas Que foram criadas Para casar Foram meninas Que foram criadas Para ter filho Então elas ouviram Durante a infância Você precisa aprender A cozinhar Pregar um botão Arrumar uma casa Senão você não casa Você não vai arrumar marido E ela cresceu Com aquela programação Então ela se manteve Jovem, saudável Bonita, atraente No dia que ela casou Tarefa cumprida E aí Não precisa mais ficar magra Segundo exemplo Meninas que foram criadas Para ter filho Olha, eu quero um netinho Eu quero um netinho Falando já tem um neto Eu quero um neto Eu quero um neto Eu quero um neto Mesma coisa Fica atraente Se envolve Afetivo e amorosamente Tenho filho Missão cumprida Não precisa se cuidar mais Percebe que nos três casos aqui Tudo se deu por conta de programação E a programação feita através da palavra E as palavras de pessoas de ascendência Têm poder Pais, mães Cuidadores Avós Irmãos mais velhos Professores Padres, pastores A gente é criança A gente presta atenção Em que as pessoas falam Pessoas importantes Porque um monte de gente fala um monte de coisa E a gente não presta atenção em tudo Então se esse é o caso Se você não consegue emagrecer Por conta de programação O que você tem que fazer? Reprogramação Você precisa trocar essas crenças E crenças estão lá no fundinho Você nem sabe que tem Você precisa trocar essas crenças De que precisa comer muito Precisa comer tudo Gordura é sinônimo de saúde Você precisa trocar essas crenças De que Você ficando pouco atraente Você não vai ser atacado Pessoas acima do peso Também são atacadas E pessoas dentro do peso A imensa maioria não é atacada Então não tem lógica isso aí Porém quando você decidiu isso Você era uma criança A criança não trabalha com lógica Você não é mais criança Você pode ter sido programado Para ter filhos Pode ter sido programado Para casar Programações mentais São passíveis de reprogramação Procurem profissional Procurem profissional Eu tenho equipes Que podem te ajudar Não tem contato aí Meus contatos estão na descrição do vídeo Tá bem? Reprograma sua mente Que você reprograma sua vida Inclusive reprogramar O seu corpo De novo Se a causa inicial do seu excesso de peso For problemas fisiológicos Só um profissional da saúde Poderá te ajudar Se a sua causa for psicológica Você está falando comigo E com a minha equipe Beleza? Curte e compartilha esse vídeo Passa Eu sei que tem um monte de gente Que vai se beneficiar Com essas informações Compartilha Compartilha informações É o que eu estou fazendo aqui Todos os dias eu compartilho informação Chegou a sua vez de fazê-lo Nos vemos nos próximos vídeos Meu chapéu de feltro azul bonitão Hasta